Fala galera ligado no canal Xbox Clássico, meu grau! E aí galera, beleza? Trazendo mais um tutorial aqui pra vocês e vou dar continuidade àquele tutorial que eu falei pra vocês a respeito do Xbox Videogame Museu, que nada mais é uma skin que dá pra você ver o preview do jogo e aí a história do jogo, o enredo do jogo, né? Vamos lá! Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, vocês vão fazer o download, o arquivo pesa 13 GB, ele é direcionado pelo Mega, então vocês vão ter um pouco de trabalho aí. Pra quem tem a conta premium, fica um pouquinho mais fácil, agora quem tem o Mega Downloader, que é aquele aplicativo assim pra redirecionar o link, vai ter um pouquinho de problema, mas eu acho que consegue baixar sim, eu até fiz um vídeo pra vocês ensinando lá a baixar o aplicativo, o Xbox Videogame Museu, pelo Mega Downloader, o aplicativo, certo? Então vamos lá! Depois de você baixar o Xbox Videogame Museu, você vai extrair e vai aparecer essas duas pastas aqui ó, uma chamada Skin e a outra XMV. Vamos trabalhar primeiro com a pasta Skin. Dentro dela, você vai encontrar essas imagens aqui ó, tá vendo ó? Essas 11 imagens aqui, que é da Skin, beleza? Dentro dessa pasta, você vai criar uma nova pasta chamada X... X... Tudo em maiúsculo, tá? XVGM. Criou a pasta XVGM, você vai copiar todas essas imagens pra dentro dessa pasta, ok? Criou a imagem, é... Criou a pasta, colocou o nome XVGM, copie as imagens pra dentro dela e beleza. Essa aqui eu só fiz como teste, vou excluir porque eu já criei a pastinha, tá vendo ó? XVGM e as imagens dentro. Beleza? Até aqui, tudo certo. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer uma conexão FTP com o meu Xbox Class. Vou aqui ó, vou pegar o meu histórico de conexão, vou conectar, eu já ensinei pra vocês como fazer a conexão FTP, no meu canal aí tem um vídeo ensinando, isso aqui é bem tranquilo, bem básico, é o IP que eu criei, entendeu? Pra fazer a conexão. Vamos lá, na minha partição E, esse HD é muito pequeno, ele não tem espaço pra nada, só tem 4 GB livres, então eu coloquei apenas o jogo pra teste. Então, aqui na pastinha E, eu coloquei esse jogo aqui ó, é o 13, acho que o nome do jogo é mais ou menos isso aí, 13. Coloquei ele pra fazer o teste, beleza? Vou voltar aqui, vou aqui em C, vou em Skin e vou passar aquela pastinha que a gente criou, lembra? XVGM com todas as imagens dentro. Você pega, aperta com o botão direito e vai transferir pra sua partição que contém a pasta Skin, beleza? Até aí, tudo certo? Vamos lá. O que que acontece? Esse jogo que eu baixei ele e passei aqui, o meu HD, ele precisa de uma capa, que não adianta ter só o preview do jogo, ele precisa de uma capa também pra ficar bem legal. Então, vamos lá, vou minimizar aqui. Eu baixei essa capa aqui ó, do jogo. Vou abrir aqui ó, é 3D essa capinha, show de bola, tem aquela outra capinha mesmo, que dá pra contar também, aquele outro formato, né? Eu prefiro a 3D que é bem mais rápido pra mim. Então, vamos lá. Baixei a capinha, o que que eu faço? Vou comprimir ela com o arquivo RAR. Adicionei aqui, beleza, eu posso escolher a imagem. Vou escolher ela aqui. Escolher a imagem. O que que eu vou fazer? Vou abrir a imagem que eu compactei. Abrir, o que que eu vou fazer? Renomear. Vou renomear aqui a imagem, para default, opa, maiúsculo não pode, tem que ser minúsculo. Default.tbn. Até aí, beleza, o que que eu faço? Compriu pra área de trabalho. Esse é o arquivo que eu vou usar pra, para o Xbox reconhecer a imagem do jogo, beleza? Então, eu vou aqui em FTP, vou na pasta do jogo, e aqui, ó, no meu computador, área de trabalho, o arquivo default.tbn que eu criei, eu passo pra pasta do jogo. É só apertar aqui, transferir e passar, beleza, galera? Até aí, beleza. Como eu já passei, eu não vou passar novamente, quando dá conflito, né? Mas é só transferir aqui e show de bola. Agora, eu vou procurar na minha área de trabalho, aquela pastinha que vem junto do aplicativo Xbox Video Game Museu, que é o XMV. Dentro dela, vai ver, vai ter essas sete pastinhas aqui. Você vai na última, que tá escrito Xbox Retail Games. Você vai procurar a pasta que contém o nome do seu jogo. No meu caso, tá aqui, ó, essa última pastinha aqui, ó. Essa última não, né? Aqui em cima, aqui, ó. Você clicou na pastinha do jogo que você tem aí, vai aparecer isso aqui, ó. Preview.xmv. O que você vai fazer? Vai transferir pra pastinha do jogo. É só apertar com o botão direito e transferir. Como eu já botei, eu vou transferir novamente, pra não dar conflito. Ok? Depois de ter feito isso, galera, a segunda parte do vídeo vai ser no Xbox Clássico. Testando pra vocês como fica legal essa skin usada apenas para o Slint. Lembrando, não funciona na XBMC. Até onde eu sei, não funciona. Só na o Slint, beleza? No vídeo, que eu vou estar mostrando pra vocês que funciona no Xbox Clássico, vocês vão ver que eu vou estar usando a o Slint, beleza? Então é isso aí, galera. A primeira parte do vídeo foi essa. Falou. Aí, galerinha. Já em funcionamento a skin. Ó como é que fica show de bola. Esse foi o único jogo que eu coloquei, né? Vocês lembram aqui, ó? Foi o único jogo que eu coloquei. Beleza? Ó como é que fica a skin. Show de bola, né? Vou voltar aqui pra vocês verem, ó. Você vai iniciar a skin lá, ó. Ó, vou reiniciar aqui pra vocês verem. Vou reiniciar aqui o videogame. Ó. Iniciei o videogame aqui. Já carregou. Eu vou em... Tá vendo que eu tô usando o Slint, tá? Só funciona no Slint. Até onde eu sei, só no Slint. Vamos lá em sistema. Vamos em... Vamos em skin. Em skin, você vai naquela pastinha que eu falei pra vocês. XVGM. A pastinha que você passa pra pasta skin. Dá um clique nela, ela vai carregar. Depois de carregada, você aperta o B aqui, ó. Pra sair desses nomes. Vai aparecer o menu dela. Você aperta o B novamente. E você sobe pra cima. Aplicações, emuladores e jogos. E voilá. Olha que top. Show de bola, né? Eu só coloquei esse jogo pra teste. Mas você pode colocar aí a quantidade de jogos que vocês tiverem. Que vai ficar show de bola. Quanto mais jogo tiver, mais bonito vai ficar. Valeu, galera? Então é isso aí. Pode instalar aí que vai ficar top demais. E é uma das melhores aplicações que eu vi até agora no Xbox clássico. Beleza? Tamo junto. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixa aquele like se gostou do vídeo. E valeu!